A Intelligent Systems é a filiada da Nintendo que desenvolveu muitos dos seus primeiros jogos para o Famicom. Um de seus títulos originais foi o Famicom Wars, lançado em 1988 como uma tentativa de tornar os simuladores de estratégia mais hardcore do PC em algo mais proveitoso para um público mais amplo. Mais tarde, refinando o conceito básico de Famicom Wars e adicionando uma história mais rica e alguns elementos de RPG, a Intelligent Systems deu à luz a Fire Emblem Ancocoryu Tohikari no Ken, um jogo que foi lançado em 1990, também para o Famicom, e que no início saiu apenas no Japão. A história e os personagens desse game foram criados por Shouzou Kaga, que dirigiu a série Fire Emblem até a sua saída depois da era do Super Famicom. Contando com o último título lançado até então, o Fire Emblem Engage, existem 17 jogos principais dessa série e acompanhar todos eles pode ser bem confuso para muitas pessoas, já que nenhum desses jogos é oficialmente numerado, apesar de muitos serem sim referidos com o uso de números, mas isso só pela fanbase mesmo. Alguns desses jogos são verdadeiras sequências que compartilham personagens e alguns outros elementos, enquanto outros são independentes ou então remakes de jogos anteriores, mas que também receberam liberação por parte dos fãs. Fire Emblem permaneceu somente no Japão até o seu sétimo jogo, que foi lançado para o Game Boy Advance, com o subtítulo Heika no Ken, e no resto do mundo ele lançou simplesmente com o título Fire Emblem. Durante toda a sua trajetória, essa foi uma série que teve altos e baixos em termos de popularidade, mas ela acabou se tornando um fenômeno internacional, depois que o seu décimo terceiro título, o tão aclamado Fire Emblem Awakening, saiu para o 3DS em 2012. Com mais de 3 décadas de existência, é natural que mudanças foram acontecendo ao longo da série, mas ainda assim, muitos dos elementos que formam a base da essência de Fire Emblem podem ser encontrados nos jogos atuais. Praticamente todos os games envolvem um mundo de fantasia medieval que está mergulhado em conflitos políticos, além de apresentarem criaturas místicas como dragões e péganos. Um dos seus elementos mais característicos, que é o terror que afasta muitos jogadores, é a tão famosa morte permanente de personagens, em que se algum membro do seu exército for morto em batalha, não existe maneira de como ressuscitá-lo, ou seja, caixão para o resto do jogo, a não ser que você reinicie toda a missão em que ele morreu. É claro que, para os protagonistas, morrer resulta num game over imediato, afinal de contas, não dá para continuar uma história sem o seu personagem principal e alguns outros que também têm papéis importantes na trama. No entanto, caso você tenha grandes perdas no início do jogo, você não precisa se desesperar tanto assim, porque uma boa quantidade de novos personagens vão constantemente entrando por seu exército ao longo da história, substituindo as unidades que se foram, ou, se você não perder quase ninguém, você vai ganhando uma boa quantidade de unidades para você deixar na reserva. Nos jogos mais atuais da série, o modo casual passou a ser uma opção de escolha aos jogadores, e nele as mortes permanentes não ocorrem, então sempre que uma unidade for derrotada em batalha, ela recua e você só volta a usar ela nas missões seguintes. Fire Emblem sempre apresentou uma bela variedade de tipos de unidades que você terá ao seu alcance, como as que estão equipadas com armaduras muito pesadas, que aguentam tomar muito dano, mas que se movem muito devagar, as que estão montadas a cavalo, que conseguem se locomover por grandes áreas de forma rápida, mas não entram em florestas, os curandeiros, que não podem causar muito dano e que sofrem muito dano também, mas são essenciais para ajudar as outras unidades e por causa disso precisam ser protegidos, os arqueiros, que podem atacar à distância e são muito fracos no corpo a corpo, e por aí vai. Uma outra marca registrada da série que aparece na maioria dos jogos é a famosa triangulação de armas, que funciona no estilo pedra, papel e tesoura, que dão uma vantagem e uma desvantagem para os seus combatentes, com espada vencendo machado, machado vencendo lança e lança vencendo espada. Os tipos elementais mágicos em alguns jogos também possuem a sua própria triangulação de vantagens, com a mais recorrente sendo fogo vencendo vento, vento vencendo trovão e trovão vencendo fogo. Além desses, também existem outros pontos fortes e fracos, que variam dependendo do tipo de unidade, com uma das mais notáveis sendo os soldados montados em Pegasus, que têm a melhor mobilidade do jogo e ultrapassam terrenos difíceis numa boa, mas, em contrapartida, são facilmente eliminados pelos arqueiros. Em algumas missões da série, você pode se deparar com coisas extras a se fazer do que simplesmente confrontar o exército inimigo diretamente, já que muitas vezes existem cidades no meio do mapa que você pode visitar para conseguir informações, itens ou até mesmo personagens para se recrutar. Fora que alguns mapas também apresentam alguns baús de tesouro que você pode abrir e ganhar itens. Já fazer compras é uma coisa que vai depender de jogo para jogo, e nem todos vão ter as famosas lojinhas entre uma missão e outra, mas, naqueles que tiverem, é sempre bom dar uma passada nelas para você reabastecer os seus suprimentos. Outra coisa que também varia de jogo para jogo são as armas e livros de feitiços que quebram depois de um certo número de usos, e nos jogos em que eles quebram, é sempre bom ficar atento em deixar as suas unidades com armas reservas para que elas não fiquem indefesas. Uma dica importante que eu queria dar para quem quiser começar nessa série é a de que os personagens ganham experiência a cada ação que eles fazem nas batalhas, desde que não seja só andar, e a maior quantidade de experiência que você vai receber num turno vai ser quando você der o golpe final num inimigo. Então, é sempre bom, em todos os turnos, que você arrume uma função específica para todas as unidades, para que assim você sempre esteja ganhando experiência com todas elas, e tente deixar aqueles que você mais está precisando upar para dar o golpe final no inimigo e ganhar a maior quantidade de XP. As missões, ainda mais no começo dos jogos, tendem a te fornecer um personagem que consegue matar os inimigos com facilidade, mas a ideia por trás disso é que você use esse personagem em momentos de emergência ou para enfraquecer os inimigos para que outras unidades mais fracas possam matá-los. Porque se você sair usando esse personagem para limpar a fase, você meio que vai estar jogando experiência no lixo, porque esse personagem quase não ganha XP no início do jogo. Sempre que você sobe de level com um personagem, os atributos dele são aumentados de forma aleatória, então pode ser que seus personagens se desenvolvam de maneiras diferentes, de campanha para campanha. E apesar de existir um limite de level que cada personagem pode atingir, você ainda pode continuar upando ela se você promover a classe dela. E normalmente, a maneira de você fazer isso é com o uso de um item específico. O primeiro jogo de Fire Emblem foi lançado no Famicom em 1990 com o título de Fire Emblem Ankoku Ryu Tohikari no Ken, que passando por inglês, ficou The Shadow Dragon and the Blade of Light. O protagonista dessa história é o jovem de cabelos azuis chamado Marth, príncipe exilado de Alteia, que lidera um exército com o objetivo de retomar o seu próprio reino e derrotar o feiticeiro Garneth e o dragão maligno Medeus. Como se trata do primeiro jogo da série e também de uma plataforma de 8 bits, a interface dele é um tanto problemática, principalmente porque ela não destaca os locais para onde você pode mover as suas unidades, então você precisa sentir para onde você consegue ir pelo direcional do controle. As sequências de lutas que sempre aparecem quando as unidades se atacam não podem ser esquipadas nesse game, mas pelo menos elas até que são rápidas. A complexidade da história é semelhante à dos outros RPGs da época e a maneira que ela se desenrola não é das mais agradáveis, por quem ouve bastante leitura de texto entre uma missão e outra e também não existe cutscenes empolgantes. No ano de 2020, esse game foi localizado e lançado oficialmente fora do Japão, no Nintendo Switch, em comemoração do aniversário de 30 anos da franquia. Essa versão trouxe melhorias como a possibilidade de você poder adiantar e rebobinar os turnos, além de ser possível criar pontos de salvamento no meio da gameplay. No entanto, essa versão foi muito criticada porque ela podia ter sido lançada gratuitamente, entre aspas, para os assinantes do serviço online da Nintendo, que traz um catálogo de jogos do Nintendinho. Mas, ao invés disso, a Nintendo decidiu que esse jogo deveria ser vendido à parte no ocidente, sendo que no Japão, a versão original dele foi disponibilizada nesse serviço aí. A sequência desse jogo, conhecida como Fire Emblem Gaiden, sofreu da mesma maldição que várias sequências de outras franquias da mesma época também sofreram, como Castlevania II, Simon's Quest, e o Zelda II, de Adventure of Link. Esse jogo apresenta dois protagonistas chamados Alm e Celica, que estão envolvidos em meio a uma guerra que se desenrola no continente de Valencia, com os capítulos do jogo se alternando entre os dois personagens. Diferente do seu antecessor, que era um jogo linear, esse aqui já apresenta mais elementos de RPG, com um overworld, cidades e dungeons para se explorar. Graças aos inimigos recorrentes, você também pode ficar lutando para upar os seus personagens o quanto você quiser, e isso também não era possível no primeiro jogo. Por vários anos, esse Fire Emblem ficou conhecido como o filho bastardo da série, porque várias sequências simplesmente jogaram fora todas as novidades que ele trouxe, mas os jogos mais atuais trouxeram algumas delas de volta. E, inclusive, esse jogo aqui acabou recebendo uma versão remake no 3DS, chamada de Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia, que, na minha opinião, é um dos melhores jogos da franquia. O terceiro jogo da série recebeu o subtítulo de Mon Show Nonazo, que em inglês ficou conhecido como Mystery of the Emblem, sendo lançado em 1994, agora para o Super Famicom. Ele deu continuidade à história de Marth, e como adição a esse novo cenário, ele também incluiu uma série de missões que, basicamente, são um remake do primeiro jogo, só que com visuais e mecânicas melhoradas. Mas, graças ao espaço limitado do cartucho, algumas missões e personagens precisaram ser cortadas nesse game. Mas, ainda assim, é bem legal que você consiga ver a história de Marth como um todo, sem ter que revisitar o primeiro game da série para isso. O quarto jogo da franquia, que, para muitos da fanbase, é considerado como o melhor Fire Emblem até hoje, é o Fire Emblem Sensen no Keifu, ou Genealogy of the Holy War, em inglês. Esse game deu uma chacoalhada substancial na série, trazendo um novo protagonista chamado Sigurd, que, além de ser o descendente do herói que derrotou o mal há muitos anos atrás, também é o detentor da espada sagrada Thurvin. Esse é o jogo que introduz pela primeira vez a famosa triangulação de armas, e ele também deu uma boa mudada na estrutura das fases, já que nos primeiros jogos você tinha cerca de um total de 30 missões, e aqui esse número foi reduzido para 10, mas cada missão também ficou muito mais longa. Por causa disso, foi adicionada uma função a esse jogo, em que você pode salvar o seu progresso sempre no início de cada turno. Esse game também ampliou a forma de relacionamento dos personagens, sendo que nos primeiros jogos eles podiam apenas conversar entre si, e aqui tornou-se possível que os personagens de sexos opostos se apaixonassem. Outra coisa bem legal, é que mais ou menos lá na metade do jogo, um evento específico faz com que a história sofra um time skip, e nós passamos a assumir o controle dos filhos dos nossos primeiros personagens, que dão continuidade à guerra que seus pais não puderam vencer. O quinto jogo da série é o Fire Emblem Trasha 776, que basicamente é uma história paralela focada no príncipe Leaf, um dos personagens da segunda geração do jogo anterior. As missões aqui são menores, como as dos jogos mais antigos, e as opções de romances se foram. Porém, o jogo é bem mais difícil, já que além de você ter que se atentar à barra de vida das suas unidades, você também precisa administrar a estamina delas, senão elas acabam ficando muito fracas para lutar. Uma coisa curiosa é que, originalmente, esse jogo foi lançado por um serviço de distribuição de jogos da Nintendo, conhecido como Nintendo Power, antes dele ficar disponível nas lojas. E ele também foi o último jogo que o criador da série, Shouzo Okaga, trabalhou antes de sair da Nintendo. Para os próximos jogos, a série então seguiu para o Game Boy Advance, com Fire Emblem Fuin no Tsurugi, ou The Biding Blade, aqui no ocidente, sendo lançado em 2002. Esse é o game que tem como protagonista o personagem Roy, que provavelmente ficou mais famoso através do Super Smash Bros. do que pelo seu próprio jogo. O game funciona de uma forma bem parecida com o Trasha 776, mas removeu as coisas ruins, como a estamina e a dificuldade muito elevada. O visual também ficou mais brilhante, mas isso foi para compensar o jeito que a tela do Game Boy Advance tinha sido criada. De maneira geral, esse é um jogo que acabou ficando na casa do Mediano, mas ainda assim, ele é muito importante porque, indiretamente, ele despertou um interesse pela série para as pessoas fora do Japão. Como eu falei agora há pouco, Roy e Marth apareceram como personagens jogáveis em Super Smash Bros. Melee do GameCube. E eles foram escolhidos porque Marth foi o primeiro protagonista, e digamos assim, porque ele também é o garoto propaganda da série, e o Roy porque a Nintendo estava querendo divulgar o jogo dele, claro, que a princípio só no Japão, mas porque ele também estava lançando numa época próxima ao Super Smash Bros. Melee. No entanto, quando a galera viu eles no Smash pela primeira vez, todo mundo pensou, quem são esses p*** desses caras? Quem é você? Foi graças a essa curiosidade aí, que os próximos jogos da série começaram a ser lançados aqui no ocidente. E dessa forma, o sétimo jogo da série, conhecido como Fire Emblem Reca no Ken, que traduzindo seria algo como Fire Emblem Blazing Sword, recebeu só o título de Fire Emblem em seu lançamento original no ocidente. Esse game é, na verdade, uma prequel do jogo anterior, e também serve como um ótimo jogo introdutório para novos jogadores na série. Nos primeiros capítulos, você é colocado no papel de um comandante estrategista, e junto com uma nobre chamada Lin, você passa por um longo tutorial que serve como uma espécie de prólogo do jogo. Depois disso, a história passa a focar em Eliwood, que é o pai de Roy, e pouco depois você também é apresentado ao terceiro protagonista do jogo, Hector, que é o pai de Lilina, uma personagem do jogo anterior também. O último jogo da série que saiu no Game Boy Advance foi o Fire Emblem Sacred Stones, que não tem mais ligação nenhuma com a história de Roy e Eliwood, trazendo como protagonistas os irmãos gêmeos, Erika e Ephraim. Esse foi o primeiro jogo a retomar algumas novidades trazidas pelo Fire Emblem Gaiden, como acompanhar a história principal pela perspectiva de dois personagens, e a possibilidade de se viajar por um mapa-mundo, permitindo assim que você faça batalhas para agrandar a sua vontade. Depois dos três jogos seguidos numa plataforma portátil, e com a franquia já mais consolidada no ocidente, a Nintendo apostou na tentativa de levar a série de volta aos consoles de mesa, e então, no ano de 2005, Fire Emblem Path of Radiance foi lançado no GameCube. O protagonista dessa vez é Ike, que pela primeira vez na série não é um membro de uma família real ou um nobre, e sim um mercenário. Os visuais de Path of Radiance, tanto dos personagens quanto dos cenários, foram todos feitos em 3D, mas a grande mudança que esse jogo apresentou e chamou muita atenção foi a introdução das unidades de uma raça chamada Laguz, que basicamente é formada por seres humanoides que conseguem se transformar em animais. Path of Radiance também foi um dos poucos Fire Emblems que recebeu uma sequência direta, sendo ela lançada no Nintendo Wii e recebendo o subtítulo Radiant Doll. No início desse novo jogo, a história é focada numa nova protagonista de cabelos prateados chamada Micaiah, só que mais pra frente, Ike volta a aparecer, e aí o foco da história passa a ficar dividido entre os dois. Esse foi um jogo mais pensado pra veteranos da série, porque a dificuldade dele é bem complicadinha, mas quando ele veio pro ocidente, algumas coisas foram mais facilitadas, com o jogo inserindo um recurso de você poder salvar no meio de uma missão. Mas ainda assim, ele continuou sendo um jogo bem complicado de se recomendar pros novatos da série, mas pra quem curte um desafio, pode ir na fé que ele é um prato cheio sim. No entanto, o fato dele ser um prato cheio, e dele ser um jogo pra atrair um público mais hardcore, isso meio que acaba não agradando a maior parte dos consumidores, porque nem todo mundo quer jogar um jogo em que fique penando. E isso acabou sendo um dos principais motivos pra que a saga de Ike fosse encerrada com o pior número de vendas da franquia lá no Japão, colocando então toda a série Fire Emblem numa situação bem crítica. Assim, pros próximos lançamentos, a Nintendo falou pra Intelligent Systems abandonar Fire Emblem nos consoles de mesa e tentar algo diferente. E aí, a série então voltou novamente pros portáteis, e a coisa diferente que eles pensaram em fazer foi trazer remakes de jogos anteriores. O primeiro deles foi o Fire Emblem Shadow Dragon, lançado por um Nintendo DS em 2008, que além de ser um remake do primeiro Fire Emblem, foi o primeiro jogo que introduziu Marf de forma oficial dentro de um jogo da série pro pessoal aqui do ocidente. Todas as mecânicas do primeiro jogo foram aprimoradas nesse remake pra que ele ficasse compatível com os jogos mais recentes, como por exemplo a mecânica da triangulação de armas, e além disso, alguns capítulos de prólogo também foram adicionados à história, junto com alguns novos personagens que meio que só existem pra substituir outros que acabam morrendo. Apesar dessas coisas bacanas, o jogo tem um visual meio feinho, pra ser sincero, principalmente por causa da sua paleta de cores, e também por causa dos sprites dos personagens nas batalhas que, sei lá, não são legais não. Já o outro jogo do DS foi o Shin Monsho Nonazo, ou o New Mystery of the Emblem, traduzindo pro inglês, que é um remake do terceiro jogo da série que também tinha a Marf como protagonista, mas esse aqui ficou apenas no Japão. Esse é um jogo que também tem uma certa importância, porque ele trouxe algumas novidades que se tornaram tendências na série, como a introdução do modo casual, que tirava o permadeath, ou a morte permanente das suas unidades, caso você preferisse jogar assim, e também trazia o personagem Avatar, que basicamente era uma unidade criada por você mesmo, que servia pra te representar naquela jornada, tendo até mesmo novos capítulos que foram adicionados, sendo eles dedicados a ela. Como os jogos do DS não alcançaram as expectativas da Nintendo, e como a série também já vinha caminhando por um triste declínio, a Nintendo decidiu que daria só mais uma chance pra que a Intelligent Systems conseguisse dar a volta por cima. E realmente, dessa vez, os caras capricharam mesmo, porque o próximo game que saiu foi o que simplesmente se tornou o mais aclamado da franquia, o Fire Emblem Awakening de 3DS. Novamente, nós tínhamos como herói um personagem Avatar, que canonicamente se chama Robin, mas o verdadeiro protagonista desse jogo é Krom, um descendente de Marth, mas além dele, sua filha, Lucina, é outro personagem que tem muito destaque na história. Junto com o modo casual, Fire Emblem Awakening trouxe novamente a mecânica de exploração de mapa pra que você pudesse batalhar e fazer seu grind livremente, e também o visual gráfico 3D similar aos jogos do Gamecube, só que numa resolução menor. De acordo com o que se apontou na época, o fato que mais influenciou pra que esse jogo fosse tão aclamado foi o retorno da construção de relacionamentos românticos entre seus personagens, que tinha ficado preso lá no quarto jogo da franquia, só que apesar de não existir um timeskip aqui, através da viagem no tempo, os filhos dos casais que você formou podiam vir pro presente pra lutarem ao lado dos seus pais. Outra coisa que também contribuiu bastante foi o conteúdo disponível em DLC pra esse jogo, que permitia que você jogasse com os personagens dos jogos anteriores. No fim das contas, Fire Emblem Awakening foi o sucesso que a série precisava para ressuscitar e pra fazer a sua sequência, os desenvolvedores decidiram seguir pra um projeto mais ambicioso, chamado Fire Emblem Fates, que também foi lançado no 3DS. Assumindo o papel do príncipe ou princesa, canonicamente chamado de Corrin, outro personagem avatar que você escolhe a aparência, você é colocado em uma situação complicada de ter que escolher entre dois reinos inimigos pelo qual você vai lutar. Roshido, o reino em que Corrin originalmente nasceu, ou Nor, o reino que criou Corrin como se ele fosse um filho legítimo da família real de lá. Além desses dois cenários, existe um terceiro que é liberado quando você zera os dois primeiros, mas o grande problema por trás disso é que cada um desses cenários estava dividido em jogos separados, mais ou menos como funciona na série Pokémon. Se você quiser lutar ao lado de Roshido, você deve jogar o Fire Emblem Fates Birthright, e se você quiser ficar do lado de Nor, você tem que jogar o Fire Emblem Fates Conquest. Essas duas versões foram disponibilizadas tanto em mídias físicas quanto digitais, e o terceiro cenário, que foi nomeado de Fire Emblem Fates Revelation, só era possível se obter de maneira digital via DLC. Apesar de interessante esse conceito de você poder escolher qual ponto de vista da história você vai querer acompanhar, o game acabou sendo muito criticado pelo fato de ser necessário você ter que adquirir dois jogos para saber a história como um todo. Se você tivesse comprado um jogo da série, você podia adquirir o outro via download por um preço mais barato, mas ainda assim, não foi nada de bom tom por parte da Nintendo. Fora que esses cenários diferentes nem foram tão bem inscritos assim, ficando muito abaixo do que a série sempre veio apresentando. Uma das maiores reclamações é que os escritores deixaram muito claro que Roshido é o reino do bem, enquanto Nor é o reino do mal, sendo que para uma proposta desse tipo, seria muito mais interessante que o jogo apenas mostrasse os pontos de vista de cada reino, abordando lados positivos e negativos de cada um deles, deixando a critério do jogador saber qual lado ele se identificaria mais. Em termos de gameplay, o jogo recebe algumas melhorias em relação ao Fire Emblem Awakening, como um castelo que você pode customizar e a triculação de armas que foi expandida, incluindo novos tipos de armas que não se quebram com o uso. Além disso, você pode escolher um certo personagem para levar para o seu quarto particular e ter uma espécie de encontro com ele e na versão japonesa do game, uma espécie de close era dado no rosto desse personagem para que você pudesse ficar tocando nele com a canetinha do 3DS. Claro que essa parada era meio bizarra e por causa disso, ela foi removida na versão americana do jogo. Ai, que delícia! O último game da série que saiu no 3DS foi o já citado Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia, que é o remake do segundo jogo da franquia. Algumas pessoas consideram que ele retrocedeu em alguns aspectos, porque não apresentou os elementos de romance, o personagem avatar que tinha se tornado padrão não existe e também ele não trouxe a mecânica da triangulação de armas. De certa forma, mesmo sendo um remake que tentou se adaptar aos padrões mais atuais da franquia, o jogo ainda manteve algumas das características mais únicas que ele tinha na sua versão original, como os arqueiros que conseguem atacar a curta distância e uma exploração semelhante a um dungeon crawler. No entanto, o jogo também apresentou um novo elemento que apareceu em todos os jogos fonturos da série, que é a capacidade de, digamos assim, voltar no tempo para refazer algumas decisões que você tomou e que resultaram em algo que não foi do seu agrado, como a morte de um membro do grupo, por exemplo. Claro que essa mecânica não pode ser utilizada de forma infinita, mas ela realmente foi muito bem-vinda na série porque permite que você não precise reiniciar por completo uma missão caso tudo comece a dar errado nela. A história do jogo também foi bem mais expandida em relação ao jogo original e o elenco de personagens também se destaca muito mais aqui, principalmente por causa da dublagem que foi inserida no jogo. Apesar de você até conseguir sentir que esse jogo tem algumas coisas datadas, ele sem dúvida é um dos melhores jogos da franquia como eu já falei e vale bastante a pena ser jogado por quem nunca o jogou. Com a franquia sendo ressuscitada no 3DS e com a Nintendo abandonando de vez esse negócio de ter consoles de mesa e portáteis separados, a série não tinha mais para onde ir a não ser para o Nintendo Switch onde ela estreou com o jogo spin-off conhecido como Fire Emblem Warriors. Mas, como esse vídeo aqui vai tratar apenas os jogos principais da série, o game que vamos falar agora é o Fire Emblem Tree Houses que foi lançado no ano de 2019. Tree Houses é um game que, de certa forma, se inspirou em franquias como Persona e Trails of Cold Steel com grande parte dos seus eventos se desenrolando em um ambiente escolar. No entanto, em vez de jogarmos com um estudante, nosso protagonista, Byleth, que meio que também é um personagem avatar, é um professor e nós temos total liberdade de podermos escolher como vamos passar o nosso tempo nesse campus, tanto fazendo certas atividades quanto saindo com os estudantes. Como o título do jogo sugere, existem três casas que podemos escolher para que os membros delas sejam os nossos alunos, com Edelgard representando a casa Black Eagles, Dimitri representando os Blue Lions e Cloud representando os Golden Deers. Dependendo da casa que a gente escolher, nós temos rotas diferentes para a nossa jornada, totalizando até quatro histórias diferentes para a nossa campanha. Além disso, por meio de uma DLC paga, também é possível se jogar com uma quarta casa que tem uma história nova. A construção de relações é uma das principais bases desse jogo, com vários personagens tendo histórias pessoais bem mais aprofundadas que em qualquer outro jogo da franquia. E como a história também apresenta um timeskip, você acaba vendo o que os seus estudantes se tornam depois que eles ficam adultos. A principal mecânica de batalha que esse game trouxe como novidade foi os batalhões, que lutam ao lado dos seus personagens obedecendo as ordens deles e esses batalhões são muito úteis de serem usados quando enfrentamos adversários gigantescos. Depois de Three Houses, o Switch também recebeu um outro spin-off chamado de Fire Emblem Warriors Three Hopes que se passa no mesmo universo de Fire Emblem Three Houses, mas o último jogo principal da franquia, pelo menos até a data do lançamento desse vídeo, e que também saiu no Switch, foi o Fire Emblem Engage. A principal premissa desse jogo é conquistar os jogadores pela nostalgia, já que assumindo o papel do dragão divino Aliar, nosso objetivo é reunir os anéis dos emblemas que são capazes de manifestar protagonistas dos outros jogos para lutarem ao nosso lado na guerra contra o dragão caído. No entanto, não é só isso, já que ao usarem esses anéis, nossas unidades começam a herdar as habilidades do guerreiro ligado a ele e até mesmo se fundir com esses guerreiros para se tornarem mais fortes, ou então para serem usados com propósitos diferentes no meio dos combates. Apesar da premissa muito interessante, Engage acabou sendo um retrocesso no quesito relacionamento de personagens, já que como vimos antes, foi um dos principais elementos que levou a franquia ao seu ápice, fora que ele também apresenta uma trama principal que se mostra estar bem abaixo dos padrões da série. No entanto, em compensação a isso, Engage se mostra um dos firembles mais competentes no quesito de combate estratégico e de progressão de personagens, já que os anéis dos emblemas permitem que o jogador desenvolva um grande leque de funções que ele vai poder aproveitar com as suas unidades dependendo da situação que ele se encontrar. Isso sem falar na parte visual da batalha que de longe é a melhor de toda a série, tanto em gráficos mesmo, mas o destaque fica nas animações dos golpes. No fim das contas, Fire Emblem Engage acaba sendo um jogo mais para quem curte batalhas desafiadoras do que para aqueles que querem acompanhar numa boa uma história e conhecer um mundo novo. Mas, para se aproveitar de verdade o lado bom desse jogo, ainda assim é aconselhável que você mantenha os permadefs ativados, ou seja, não os jogue no modo casual e que você ainda também não os jogue na dificuldade mais fácil, porque senão, pode ser que o que seria interessante para você se torne um simples passeio por um mundo com uma história sem graça. Tratando-se de uma série com toda essa quantidade de jogos, é difícil eu vir aqui e bater um martelo para vocês de qual é o melhor jogo para recomendar para quem não conhece a franquia, porque realmente as coisas aqui vão variar de gosto para gosto. Claro que existem aqueles que são os mais renomados, como o Genealogy of the Holy War, o Path of Radiance, o Awakening e também o Tree Houses, mas realmente, para você saber qual você vai gostar mais, só testando. Pode ser até que você se identifique mais com outros jogos que tem a ver com Fire Emblem, como por exemplo o Tokyo Mirage Sessions, que é um crossover entre Shin Megami Tensei e Fire Emblem, que lançou primeiramente no Wii U, mas que já está no Switch também. Ou pode ser que você goste até mesmo mais dos jogos da franquia Tyrion Saga, que foram criados pelo Shouzo Okaga, depois dele ter parado de trabalhar em Fire Emblem e ter montado o seu próprio estúdio. Mas, se você não conhecia Fire Emblem e se interessou por tudo o que foi dito aqui, não deixe de pelo menos testar o jogo que mais te chamou a atenção, porque quem sabe você não descobre um novo amor na sua vida, não é mesmo? E uma coisa eu posso te garantir, para uma série de RPG tão linchada do jeito que é, ter uma quantidade imensa de jogos assim, qualidade, com certeza, ela tem. Beleza? Bom galera, então com isso eu encerro o meu vídeo abrangendo todos os jogos principais da série Fire Emblem. Claro que eu falei dele de uma maneira bem superficial, poderia ter trazido muito mais coisas sobre todos os jogos em questão, mas, cara, era um vídeo que eu ia falar de 17 jogos, então eu tentei focar nas coisas principais de cada um deles. Então, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de comentar caso você tenha alguma coisa para falar e de comentar caso você também não tenha nada para falar, mas aí para aumentar o engajamento com o canal. Afinal de contas, no ano de 2023, o YouTube disse que quanto mais engajamento os vídeos tiverem, mais eles são recomendados. Então, quer ajudar a gente a manter esse conteúdo aqui sempre na mesma qualidade? Like, comentário, compartilhamento, tudo que você puder fazer para aumentar o engajamento, vai ser muito bem-vindo sim. Caso você também queira ajudar de uma maneira mais efetiva para poder me ajudar a pagar todo mundo que está envolvido por trás da produção desse vídeo, também considere fazer uma contribuição pelo QR Code que está aí na tela, pela chave Pix que está logo abaixo ou pelos outros links de contribuição que vão estar na descrição do vídeo. Caso você goste muito de mim, queira ter um contato mais próximo, de vez em quando trocar uma ideia, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida que você tenha, considere também me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, no Twitter e na Steam, mas a rede social mais ativa do canal sem dúvida é o grupo do WhatsApp e o link para você acessar todas essas redes sociais também vão estar aí na descrição. Agora, acho que realmente é só isso, agradeço demais a audiência de vocês e espero contar com a presença de todo mundo no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus, falou, é nóis e fui!